O que que tá acontecendo aí? Não, eu aqui não tava, o moleza não deixou eu jogar. Ele enfia a cabeça, agarrou minha mão aqui, ó, você acha que é outra coisa dessa? Moleza, ela tá jogando. Não, aqui vem eu começo a jogar ele, ó lá, ó, o que que ele faz? Olha lá, moleza. Deixa eu jogar, moleza, deixa. Ele não deixa eu jogar. Olha lá. Olha, olha aqui. É, agora que mataram a minhoca ele fica mais tempo com a gente aqui dentro. Não, eu sou bem em cima da cama esse cachorro, esse vergonha. Não, porque ele não quer deixar eu jogar, eu falei pra ele ir pra lá, ele não foi, ele quer ficar aqui. Moleza? Moleza. Moleza. Nem abuso, você não tem vergonha não, você não tem, o que que você quer? Hã? Olha lá, ele põe o dedo aí. Oi, moleza, tudo bom com você? É que eu não coloco o som, quando eu coloco o som ele fica... Então coloca o som, vamos ver. Ah, só que o som do tablet não tá bom. Ele fica nada. Ele escuta o som. Não tá nem aparecendo o som? Aumenta esse som aí, meu. Aí tá bom. Ele fica batendo a mão. Bom, sei lá, tchau. Tchau. Tchau.